Música Fundamental Cada uma tá melhor que a outra Uma porta pra quem tem trabalho pra mostrar Eu prefiro muito mais autoral Mostra os artistas locais E de fora daqui também, acho bom O público é bom, a galera que vem é bom É 100% e tem que continuar Sempre fortalecendo Moda de viola agora com rock and roll Legal participar mais uma vez Dessa noite aqui no Coletivo Cultural Trazer a viola, a viola caipira E com uma roupagem diferente Com o auxílio luxuoso Da guitarra do Dan Do baixo do Caetano Da percussão do Gabiru E levar a viola assim pra esse povo mais jovem Esse povo que talvez não conheça tanto O Tião Carreiro A tristeza do Jeca Mas que Realmente gosta de um som mais pesado E a gente ficou muito feliz De poder estar aqui e participar Cuidado! 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 Que a casa cai Cuidado! 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 Que a casa cai Pois é, esse show aqui em Poço Tá fazendo parte de uma turnê que nós estamos fazendo pelo interior de Minas E com um show no Pará São 10 shows entre julho e agosto Divulgando nosso novo disco chamado Uma Nova Humilhação Bom, a gente tá muito feliz É a segunda vez que a gente tá aqui E por incrível que pareça Foi mais emocionante Do que a primeira vez Que a gente veio aqui no Carnaval Desse ano E foi demais, bicho A galera do 360 fez Pô Mão mobilização aí Todo mundo decorou as músicas Foi emocionante Que a gente veio aqui no Carnaval Tem a chance Música No fim do ano passado, a gente tem desenvolvido trabalhos para espaços alternativos. No mês de março todo, a gente fez uma apresentação em Campinas, que era só para praças, bosques, espaços alternativos desse tipo lá em Campinas. E foi muito bacana essa experiência, porque traz um outro público, que é esse que a gente está acostumado a ir no teatro, que vai pagar ou não vai pagar, enfim, que vai no teatro assistir um espetáculo de dança. E a gente pôde reunir outros tipos. E a recepção foi muito bacana, foi muito legal, porque rolou uma concentração, né, quando o pessoal se concentra, o pessoal está numa energia da música, da banda, não sei o que, e para para assistir, pede o silêncio, e depois vem conversar e fala, poxa, que bacana, né. Música Eu gostaria de agradecer o coletivo, assim, de novo, estar fazendo esse projeto junto com a gente, estar fazendo a Noite Fora do Oeste junto com a gente. É, assim, putz, a gente já está de casa, já é um negócio, assim, muito, é muito íntimo já a relação que a gente criou com o pessoal, é uma questão, mas é uma relação muito singular também, assim, porque a gente tem uma energia muito interessante, assim, muito, muito gostosa que a gente recebe da galera aqui. E, poxa, o fato de a gente estar estreando música nova, estreando, putz, o lançamento dos CDs, as camisetas aí da Tupi Balboa, junto com o pessoal, o retorno da valorização do trabalho nosso, assim, é muito grande. E, enfim, agora a Tupi Balboa também aí, entrando com parceria com o Fora do Oeste lá em São Paulo, né, entrando fazendo vários esquemas lá em São Paulo, querendo expandir aí para o Brasil inteiro, e queremos agradecer imensamente a Corrente Cultural, porque vocês foram o nosso cartão de visita. E, enfim, agora a Tupi Balboa também é um cartão de visita.